Ó glorioso verde que se expande, entre os estados tu és sempre um esplendor Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão tu és sempre um vencedor São tantos títulos outrora conquistados, com bravura, muita raça e fervor Leva consigo o coração de uma cidade, meu furacão tu és sempre um vencedor Sempre honrando nosso escudo com sua raça, és alegria nos estádios nunca só Na imensidão e vastidão de nosso estado, chapecoense tu és sempre chapecó A força imensa de sua fiel torcida, que nos estádios tudo é lindo e nos fascina A nossa massa, meu verdão, mexe contigo, tu és querido em toda Santa Catarina A nossa massa, meu verdão, mexe contigo, tu és querido em toda Santa Catarina A nossa massa, meu verdão, mexe contigo, tu és querido em toda Santa Catarina